Vida longa aos bandidos beneficente Aos louco consciente e desbaratinado Humildade pra esses loco inconsequente Aqui ninguém quer fama e bop Nem diz que me diz que nossa cota vem a cheia de dólar Aê Gustavo Martins O baile tá estralando Duas novas no pano Os bicos simpatizam por dentro e se morde Porque só me vê voando Meus motivos de risada Se eu brotei, brotou garrava Zé nem entende nada Que for ganhar a nossa cara Nós é o corre do coio de nós Implorou atenção, negava voz Seu preconceito é eles Seu pós-conceito foi nós, então Banca de maloca, pinta de bandido Artista do baile não é luxo, agora é lixo Só moleque insano, sem cap e com a navidua Os ouro nós tá pisando, porra Só traje e enjoado De Lacoste e Tommy Hill Voando baixo, tu nem viu Nós que tá com a CB mil, bem malandreado Só moleque insano, sem cap e com a navidua Os ouro nós tá pisando, porra Só traje e enjoado De Lacoste e Tommy Hill Voando baixo, tu nem viu Nós que tá com a CB mil, bem malandreado Só moleque insano, sem cap e com a navidua Os ouro nós tá pisando, porra Só traje e enjoado Nem diz que me diz que nossa cota vem a cheia de dólar Aê Gustavo Martins, o baile tá estralando Duas novas no pano, os bico simpatiza por dentro Se morde, porque só me vê voando Teu motivos de risada, se eu brotei, brotou o garrafo Zé nem entende nada, que forgar é a nossa cara Nós é o corre do coio de nós, imploro atenção Ligava a voz, se o preconceito é eles Seu pós-conceito foi nós, então Banca de maloca, pinta de bandido Artista do baile não é luxo, agora é lixo Só moleque insano, sem cap e com a navidua Os ouro nós tá pisando, porra Só traje e enjoado De Lacoste e Tommy Hill Voando baixo, tu nem viu Nós que tá com a CB mil, bem malandreado Só moleque insano, sem cap e com a navidua Os ouro nós tá pisando, porra Só traje e enjoado Vando baixo, tu nem viu Nós que tá com a CB mil, bem malandreado Só moleque insano, sem cap e com a navidua Os ouro nós tá pisando, porra Só traje e enjoado Nem diz que me diz que nossa conta vinha cheia de dólar Aê Gustavo Maddins Inscreva-se no canal.